STI, Sistema de Transmissão Integrada. STI, uma escola prática de comunicação, revelando grandes profissionais de sucesso. Mirkis Benko. Eu queria muito agradecer a STI Esportes, porque graças a STI, nesse ano o meu trabalho foi muito divulgado, é muito difícil divulgar as categorias de base, a STI faz isso com maestria. A pessoa do J que é incrível e sempre atento e acolhedor e preocupado com as crianças e vocês não têm ideia o quanto isso transforma a vida delas. Uma transmissão ao vivo, um jogo de final ser transmitido ao vivo, isso faz toda a diferença. Então, eu acho que a STI veio para somar, veio para somar no esporte, ajuda muito. Muito obrigada, um abraço a todos. STI, uma escola prática de comunicação, revelando grandes profissionais de sucesso. Bôlei de base é no STI. STI, Sistema de Transmissão Integrada. STI, Sistema de Transmissão Integrada.